Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Condomínio do Tubinho Pelo amor de Deus, eu cheguei à conclusão que velhice não é coisa pra velho, viu? Pelo amor de Deus! Julieta! Julieta! Abre aqui! O que que foi, seu Pinto? O que que tá acontecendo? Julieta, eu tô me esforçando, mas não consigo mexer minha perna, não consigo, tá coçando tudo! Ah, coitado, desse jeito seu Pinto não levanta mais! Oi? Mas eu também falei pro senhor, né, seu Pinto? Vai atravessar a rua, tem que olhar muito bem pros dois lados! E não foi o que eu fiz, o Praga? Não foi o que eu fiz, eu olhei pra um lado, olhei pro outro lado e caí no buraco que tinha bem no meio! Ai que dó, que dó! Tá coçando? Tá, eu vou coçar, eu vou te ajudar! Tá coça pra mim, Julieta, coça pra mim! Não, não, para, Julieta, não sei não! É, é, é! Você quer que eu pegue o seu remédio? Não, eu quero que você pegue o pinico meu, porque agora eu acho que a bexiga do verão aguentou. Já sei, já sei, ó. Eu vou ligar a televisão que é pro senhor se distrair um pouco, o que acha? Não tem necessidade. Eu tô fazendo uma coisa que é muito mais engraçada e muito mais divertida do que assistir televisão. O que que é? Eu tô espiando os vizinhos com binóculos pelo condomínio. Deu pra ficar espiando agora pela janela, seu Pinto? Aí é legal, é legal. Eu sei dar vida de todo mundo, senhor. O que você quer saber? O que você quer saber? Eu conto de todo mundo. Sabe aquele rapaz do quarenta aí sim? Aquele rapaz ele trabalha de noite. Ele sai pra trabalhar, entra o ombro da casalada dele. Parece até troca de turno. Que coisa mais feia o senhor ficar falando disso, viu? Feio, feio aqui, ó. Feio aqui, desse lado aqui, quer ver? É a bruaca ali do 702. O que ele tem? A bruaca do 702. É feia demais. Pensa numa mulher feia. Quando ela vai tomar banho, o chihuahá dela sai de casa, porque ela é muito feia, muito feia. Ela é feia mesmo. Meu Deus! Olha que pouca vergonha! O que que tá acontecendo? A Dona Imelda! A Dona Imelda! A Dona Imelda! Ela tá vendo pornografia na televisão! Ah não. Era o Lula comendo uma banana. A Dona Imelda! A Dona Imelda! Agora sabe o Juropego que ele fez outra que ele bepou? O que? Você não sabe. Ele passou álcool em gel no pão pensando que era pra ter. E o tubinho, aquele que mora com os meninos, aí precadinho dos meninos, dá pra entender, cara. O cara nunca troca de roupa, sempre a mesma roupa! Olha o sujo falando de balavada, o senhor também não troca! Mas ó, eu vou entrar porque eu não tô gostando desse papo não. Então vai! É, vou entrar pra pegar as coisas aqui! Vai! Porque agora chegou a melhor hora favorita, Dona Imelda! A vizinha do 45 passando creme nas pernas! Olha lá Deus! Olha lá só! O que? Julieta! Julieta! Deu voz, Julieta! Por que me deu voz? Deu voz, Julieta! Julieta, deu voz, Julieta! Vai, me ajuda, Julieta! O marido dela pegou ela espiando ela, Julieta, pelo amor! Esconde isso aqui, ó! Esconde isso aqui, Julieta! Pelo amor de Deus! Julieta, vamos fingir que nós estamos fazendo qualquer coisa normal, Julieta! Julieta! O que nós estamos fazendo? Ele tá vindo pra cá, Julieta! Nós estamos no normal! Vou... Ah! 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 Julieta! O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu sei que não sei pra isso, eu sei vergonha! Eu não tô! Eu saí, eu saí! O que eu faço? O que eu faço? Que eu faço? Eu tava vendo! Eu tava vendo! Eu tava olhando a sua esposa com o meu pinóculo, viu? Até foi por causa disso aí que eu descobri o que tá acontecendo com o seu filho! Ah, o senhor descobriu, né? Ah, o senhor veja que caso interessante! O menino tá com seis meses e quase não abriu os olhos! É, eu acho que entender que abrir os olhos é você! Ele é filho do japonês do mercadinho! Coitado do seu pi! Aonde já se viu? Fazer isso com velhinho, é por favor? É... E no fim da história, agora que não consegue mais abrir o olho só eu! Ah, mas até que foi bom, porque agora com o olho o senhor não consegue mais espiar muita coisa! É, com o olho só não dá pra usar o binóculo, por esse motivo, eu já comprei uma luneta!